E aí, chuvazeiro? Nós tá como nessa casa? Como nós tá nessa casa do NBA? Presta atenção, que eu tô sentada aqui, vestiário, tudo antes, que seque! Meu, essa casa, essa casa tá sensacional. Ela tá aqui na Paulista, número 1811. Ela tá maravilhosa, toda pintada, tem uma cesta gigante aqui fora, que dentro vai ser um evento sensacional, tem espaço aqui da Budweiser, tem espaço aqui pra você fazer umas cestas lá fora. Tem os vestiários aqui do Golden State, que você pode tirar uma fotinho, ver as camisetas oficiais, do outro lado tem do Cleveland, tem também uns boards de tamanho real dos jogadores, tem do Curry, tem do LeBron, ou seja, não tem como você vir aqui e não gostar. Ali você pode ver o tamanho do seu pé, pra ver se o seu pé é do tamanho do Shaquille O'Neal. O tamanho do Shaq, 60. Tô de diferença! A casa abre de final de semana, entrada franca, nos dias 3 e 4, 10 e 11 e 17, se tiver o último jogo. Das 10h às 5h da tarde, você pode entrar aqui de graça e ver tudo que tá rolando aqui dentro. Nos finais de semana que tem jogo, a casa fecha, ok? Mas você pode também vir aqui, sabe? Como você entra lá no site nbafinals.com.br e buca o seu lugar aqui. Você tem direito a um acompanhante, você põe lá seu e-mail, entra nesse site que você não vai se arrepender, ok? Vai estar um monte de gente aqui, pode ter jogador da NBA, vai estar o Chocito, vai estar todo mundo aqui, os youtubers, só gente famosa, ok? Clica aqui, clica aqui e vem porque tá muito legal. Só lembrando que amanhã, dia 1 de junho, às 8h30, vai rolar a primeira live aqui dentro da casa NBA. Então você não perca, se liga que a gente vai falar com um monte de gente legal, beleza? Então já manda pra todo mundo que 8h30 vai rolar a maior live da história do mundo do basquetebol. Não é mesmo, Nenê? Não é mesmo, vai ter uma live, tem que ir pro canal Chua. Aqui no YouTube. Aqui no YouTube, ok? youtube.com.br canal Chua, primeira live. Nóis! Passa uma vozinha e clica aqui no peito do Westbrook, nesse vídeo sensacional do rodada NBA. Não é mesmo? Muito legal. Ou aqui embaixo, na cinturinha do moço, pra ver um 3x3 muito louco também. Não é mesmo, Westbrook? Ai, que orelinha! Nunca vai ser meu peito, nunca. Sola courtsina, não. Não é mesmo, mas não é mesmo. Obrigado.